ZOMBIE APOCALYPSE Para aí galera, peraí, esse aqui é o Felipe, é com o vídeo número 9 de Seas Seas Última episódio, vocês vão ficar com a prática que eu tirei, quem ouviu, vai lá tá? Bom galera, vamos ver aqui O que é esse aqui E aí E aí E aí O menos vou para uma cela, galera Eu pensei que tem como aprimorar um terço caso, ainda não tem O barcado se atropeia ali O que deu que é capuzo? Sacar um reclamante de silencio Puta que pariu O corpo é mais difícil Vai aumentar a força O corpo é mais fúmplico A força é mais forte O quão é mais furto O quão é mais furto O quão é mais furto Sobelec lebat o peep coxima. O que é isso eu irei passar um desfile, vou ver como se desfile aqui a instalar. O que é isso? 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 O que? O que? O que? O que? O que? Estabola Encontrá Kasim Kasim Yaik Jag e Tem Pengpad A CIDADE NO BRASIL 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 E as casas correndo por risco, é só eu falar, é só eu falar que as casas ficar correndo Por risco de falir, e faliu, puta merca galera, acho que não vai ter como mais se eu continuar com simsites aqui no canal, vamos terminar esse vídeo por aqui, vamos E se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou E se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito